Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica em Porto Alegre e a gente veio aqui no Nick Lunches, que é um lugar muito massa, tem uma baita árvore no meio do lugar. Vou provar o X daqui. Vamos lá. E hoje é o grande dia, onde eu vou entregar para o vencedor da promoção da Suncold o maravilhoso óculos, que é a pessoa que concorreu. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, o sortudo ganhou esse óculos, vocês vão conhecer ele agora. Olha, eu gostei muito de ganhar óculos da Suncold, cara. Muito bacana, assim, ó, muito bonito o óculos mesmo, hein. Olha, eu pedi o hambúrguer. Vamos ver a cara, tá, tá muito boa. Vamos ver agora se o sabor também vai estar. Muito bom. Acho que tem uma maionesezinha caseira aqui, olha. Muito bom a noite mesmo. Isso aqui é bem simples, é só o hambúrguer, queijo, uma maionesezinha e só o ovo. Bem, bem simples. É sempre válido provar as coisas mais bizarras do lugar. E os caras têm aqui um X coração e bacon. É muito coração, muito bacon. Tu pede mais 4 pilas, vem coberto de batata. Vem muita batata. A batata tá fresquinha, muito gostosa. E agora eu vou provar esse X maravilhoso aqui. O X daquela época que era difícil comer o X, porque ele vem muita coisa. Ai, ai, ai. Desmanchou tudo, gente. Caiu batata por tudo, mas eu não me chava com mel também. Um X molhadinho, saboroso. Não é aquele bacon cheio de sal. Tem que tomar dois isos que eu refei depois. E essa mistura do bacon e do coração é literalmente uma mistura exclusiva, hein? Exclusiva de artérias, mas o coração deles merece um destaque. Tostadinho por fora e muito circulante por dentro. Ou seja, ele foi preparado muito corretamente. Bem circulante, não tá duro, tá bem molinho. Basta X. Muito recomendado. O X é maravilhoso. Olha, é muito bom. Como eu falei, eu peguei um simples, mas muito bom tempero. Maravilhoso, a carne assim no ponto certo. Mas hoje eu tava meio enfaixado, não consegui comer tudo. Mas olha, não foi por causa do gosto. É muito bom mesmo o X. Botei um anjinho pra tarde depois, aí pra arrematar. Vamos se inscrever no canal, que olha, é muito boa a dica do pessoal aí, hein? Muito bom. Vocês sabem que eu não sou de comer muito, né? Assim, ó, o X era muito grande, sobrou muito. Aí eu fiz com batata pra duas pessoas, que dá de boa. Muito obrigado, galera, do Suncode, que mandou um óculos pra mim. E um óculos pro Diogo também. Sou o sorteio de ganhar uma promoção aqui. Fiquem ligados no guia e principalmente na página do Facebook, que lá rolam promoções também. E é isso aí, muito obrigado pelo audiência, galera. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com meus amigos. E até sexta-feira lá com o nosso equilíbrio vlog, com coisas muito loucas. Altas confusões, tremendas tretas acontecendo lá. Falou. E galera, não fica triste, quem não ganhou a promoção, quem tem mais promoção, pode entrar lá no site da Suncode e usar o código GSGPOA, que ganha 15% dos descontos que eu falo que era óculos lá. Tem esse que a gente ganhou e tem mais um monte de óculos, muito legal. Tudo bem levinho, tudo de carbono, uma delícia. Vai lá.